Música Quem percorre os corredores da Associação Cultural e Musical dia 20 percebe que se respira música por todo lado. A instituição conta já com a bela idade de 168 anos de atuação junto da população nas mais variadas vertentes. Mas é na música que encontra a sua essência. Procurada por muita gente, a ACMA colabora ainda com 70 escolas do concelho. Todo o serviço que prestamos aqui nesta casa é gratuitamente. É uma associação com bastantes sócios ainda e que estamos disponíveis. Portanto, temos a casa aberta para quem quer vir cá participar. E estamos a trabalhar para que seja oficializada a nossa escola de música. De pequenino é que se torce o pepino, já diz o ditado. E são muitos os alunos que começam o seu contacto com a música logo desde cedo. A música para mim é um entretimento. Queres ser um músico quando cresceres? Sim. Expressa todos os sentimentos que possa ter. A musicoterapia tem vindo a revelar-se fundamental no sucesso da evolução psicomotor de muitas crianças com problemas de integração social e até cognitiva. Aliás, nesta academia temos alguns exemplos disso. Alguns alunos de ensino especial que usam a música, a musicoterapia, para tranquilizarem e a absteria dos problemas que têm no dia a dia. A banda musical Dia 20, apesar de idosa, os seus elementos são jovens na casa dos 20 anos e foi a responsável pela criação da associação. Atualmente, encontra-se em fase de aprovação um novo projeto, a chancela de escola oficial de música. De 65 elementos que têm vindo sempre todos os anos a crescer, a crescer e a renovar, sempre com alunos mesmo muito jovens. Nós temos vindo a fazer, e isso já aconteceu ano passado, portanto, o nosso ciclo de música, que costuma decorrer de maio a outubro. A ACMA depende só de si, pelo que ao longo dos anos foi gradualmente incorporando novas valências de atuação. No entanto, das duas centenas que passam diariamente pelo espaço, 105 são alunos de música. Atualmente, nós temos uma série de valências que vão desde a escola de música, que é fundamental na nossa instituição, até às novas oportunidades, um ginásio de manutenção, um centro de estudos, enfim, o lazer também, que tem a ver com o espaço onde estamos. Temos equipas de BTT e cicloturismo. Para um futuro próximo, está a ser delineado um projeto para a criação de uma universidade sénior.